Estamos falando baixo, mas deu pra ouvir tudo direitinho. O delegado Ferraz veio pro Rio de Janeiro. Ah, não será que o delegado Ferraz vai atrás da gente? Ele odeia a mutante, sim. Mas pode ser só coincidência. Eu vi na rede que morreu um rapaz nessa estrada Rio Petrópolis, que era irmão dele. E que ele pediu transferência pra poder acompanhar o caso mais de perto. Pode ser só isso. Joga isso, viu? Só agora que a gente veio pro Rio, esse cara vem também. Precisa ter perseguição, brincadeira de gato e rato. Meu Deus, você acorda que a gente vai ter sossego e vem. Olha, Agatha, não fica sem voltar. Olha, um dia, tudo isso vai passar. Tá com o filhinho? Ei, não fica sem você, rapaz, pegando na minha irmã, rapaz. Solta ela. Que isso? Que absurdo, sai fora, rapaz. Muito antes do que você pensa, você vai se apaixonar por uma mulher linda. E o irmão dela vai ser muito pior com você do que você passando comigo com o meu jeito. Pare de jogar praga, garota. Joga praga. É a lidação e da reação. É o que os orientais chamam de karma. Isso significa que tudo que você faz na sua vida tem consequências, Aquiles. Todas as decisões, todas as escolhas, elas atraem a energia que vão interagir com você no futuro.